Nós estamos grátis, nós estamos grátis, nós estamos... Agora vocês não estão com medo de ser demitido não, seus pobres? Não tem onde cair morto. E claro, né? Mulheres ajudando mulheres. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Pai, já chega! Tu vai pegar homem, garoto! Por que você está fazendo isso? Eu já falei aqui dentro da minha empresa, eu não queria mulher grátis. Mas eu sou o pai. Diogo! Desculpa, Lohani, mas eu tinha que contar. Ele não pode tratar ninguém assim. Fala a verdade, pai. Eu conheço o seu coração. Por que você está dizendo igual um idiota desse jeito? É que meu sonho era ter uma menina. E a sua mãe não te abandonou, Diogo. A sua mãe morreu. E o sonho dela era ter uma menina. E eu me sinto culpado. Porque eu não consegui. Eu não consegui realizar o sonho dela, mas era algo impossível pra mim. E toda vez que alguém ficar grávido...